Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou esses novos dias As alegrias serão... Pra você fazer o foguete Você vai avisar primeiramente daquele pavio esfumaçante Que a gente fez no vídeo passado Então se você não viu o vídeo passado Clique aqui nesse vídeo que está rodando E veja antes de ver esse daqui E aí, clicou? Depois de ter feito o pavio Você vai avisar arranjar o resto dos materiais Pra poder terminar o foguete E o resto dos materiais são só 3 E são bem simples de encontrar Garanto que você tem na sua casa E são eles palito de churrasco Papel alumínio E fita isolante Agora pra você poder montar a estrutura do foguete Você vai precisar cortar dois pedacinhos de 2 centímetros E um pedacinho de 5 centímetros Do pavio Depois você vai precisar pegar um pedacinho de papel alumínio Cortar ele de uma forma quadrada Mais ou menos uns 8 centímetros por 8 centímetros E enrolar ele no pavio dessa forma E nessa parte é importante que fique bem enrolado Pra não vazar ar nem pressão na hora do lançamento Porque se vazar ele não vai ter força pra poder subir Feito isso, amarrado direitinho Enrolar direitinho Você vai precisar pegar um pedacinho de fita isolante E prender na parte de cima Assim, desse jeito E depois outro pedacinho pra prender na parte de baixo Pra vedar as laterais Pra finalizar você vai precisar pegar o palito E o corpo da estrutura Aí você coloca, gruda os dois Com fita isolante E segura o palito dessa forma E precisa estar equilibrado Se não estiver equilibrado Só você ir quebrando as pontas do palito Até ficar equilibrado direitinho E agora está pronto Agora é só que você colocar em algum lugar E acender E se divertir E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.